Decore começando o ano na Castelo Móveis e Decorações. A gente tá aqui com a nossa design de interiores, Maivita Asquete, trazendo mais uma vez um ambiente lindo pra começar o ano de cara nova. E não poderia ser diferente, né, Lelinha? Ano novo, ambientes novos, móveis novos, muito lançamento, muita coisa bonita pra vocês aqui na loja. E eu vou mostrar um pouquinho disso pra vocês hoje, começando com esse sofá. Esse sofá, ele é lançamento e o conceito dele já é tendência agora pra 2022. Que é o conceito do quê? Das linhas orgânicas, né? As linhas curvas, que são essas linhas mais fluídas. Isso continua agora pra 2022. O braço fino, estofados com braço fino. Esse braço arredondado, né, que ainda é a questão das linhas curvas. E a questão também de estofados mais baixos, né? Com bases retilíneas, essa base de madeira, e um modelo mais baixinho, né, Lelinha? Essa, então, é uma tendência de 2022. Isso, Lelinha, aliado a esse conceito despojado, né? Então aqui, ele é um sofá. Ele não é requinável, não é retrátil. Linhas orgânicas e uma coisa bem descolada, uma coisa bem despojada. E ao mesmo tempo, ele é sofisticado. E aqui a gente revestiu num tecido que ele tá em tom de rosê. Então a peça principal já tem um pouco de cor. E aí, gente, juntamente com o sofá, a gente fez a composição das poltronas com as mesas de apoio. Outra tendência, madeira escura. A madeira escura continua ainda, né? Agora em 2022. E é a questão também dos detalhes em metal. Se você perceber, gente, o pé dessa mesa tem o metal dourado fosco. E o detalhe atrás da poltrona também tem o detalhe do dourado fosco. Metal, madeira escura e as linhas fluidas. E aí, pra compor o ambiente, a gente colocou duas mesas de centro espelhadas na frente do sofá. Esses dois puffs, que eles estão num coríssimo, com esse acabamento de franja, que também tem essa questão fluida, essa questão que dá o movimento, que eu também sou apaixonada nesse puff. E o tapete que a gente colocou em tom de azul. E olha como é possível, sim, a gente colocar duas cores no mesmo ambiente. Aqui a gente misturou tom de azul com esse sofá rosê e o ambiente ficou esse. Maravilhoso. Maravilhoso. Você veja que você compôs cores, texturas, materiais. E o resultado final, um resultado lindo. As poltronas maravilhosas nesse cru. Os puffs lindíssimos. Parabéns, mais um ambiente lindo que você traz pra gente. E lembrando, pessoal, que o que vocês veem aqui, a gente pode encomendar em outros tecidos, em outras cores, outros acabamentos. O sofá a gente faz maior, menor. Mesas de centro, retangular, quadrada, enfim. Então, eu vou aproveitar pra vocês virem, né, aqui na loja, pessoalmente. Conferir tudo isso e muito mais. Tomar um cappuccino bem gostoso com a gente. A gente tá localizado na Avenida do Presidente de Castelo Branco, número 1212. Sigam a gente também na nossa página do Facebook e no nosso Instagram. E aí Legenda Adriana Zanotto